Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que em todas as coisas nos dá vitória Essa palavra tem que ficar no nosso coração Porque há um boato aí, outro boato ali Crise realmente Ninguém pode falar que não houve essa crise da Covid Que para muitos ainda está havendo Mas nós temos que segurar Porque quem não é fiel no pouco Não será no muito Então nós vamos ter muita coisa Para confiar em Deus E quando nós cremos que em todas as coisas nos dá vitória A nossa atitude diante de uma agressão É uma atitude positiva Uma atitude de quem crê E aí nós vamos ser bem abençoados Mas se nós não crermos Não poderá haver operação de Deus E Deus quer fazer essa operação Por exemplo, lá no livro de Eclesiastes 5.19 Essa palavra mudou meu coração Ainda jovem Eu era assim um pouquinho Por ter sido Vindo de uma família muito necessitada Meu pai era pedreiro Eu não gostava de riqueza não Porque eu achava que riqueza Via assim os ricos meio orgulhosos Meio prepotentes Eu falei assim Ah, isso não é de Deus Essa coisa não Aí o T.L. Osborne Mandou uma carta para mim Que eu era associado dele E ele então Mandou uma carta para mim Citando o Eclesiastes 5.19 E quando eu vi Foi Jesus Mudou a minha cabeça todinha agora aqui O meu coração E toda a minha visão da vida O que que chamou a minha atenção? Eclesiastes 5.19 E quanto ao homem A quem Deus deu riquezas E fazenda Ele deu o poder Para delas comer E tomar a sua porção E gozar do seu trabalho Isso é dom de Deus E meu Deus Eu estava pensando Que prosperidade Era do diabo Que eu não precisava Lutar pela vida Para ter Que eu com pouca coisa Eu sobrevivo E é verdade Você sobrevive Mas não desfruta De muita coisa Por falta da prosperidade E eu fiquei pensando Quando eu for pregador Que eu não era pregador ainda Eu vou ter que incentivar O povo a buscar de Deus A prosperidade Aí teve uns bobinhos Que não Para poder ficar diferente Disseram que nós pregamos O evangelho da prosperidade É claro Eu vou pregar o evangelho da miséria Eu prego o evangelho de santidade Eu vou pregar o evangelho do pecado Eu vou pregar o evangelho do fracasso Eu vou pregar o evangelho Igual Jesus pregava Quando houve necessidade Cinco mil homens Mais mulheres e crianças Para alimentar E os discípulos Não tiveram levado pão Só tinham levado Cinco pãezinhos E dois peixinhos O que que fez Jesus? Ele multiplicou Tanto os pães Como os peixes E todo mundo comeu Até se fartar Não foi uma coisa Não come demais Não vai faltar Não come demais Vai faltar não Deram vontade Sobraram doze cestos cheios Deus está provando Que ele pode fazer Qualquer coisa Na nossa vida Que ele tem prometido Mas como é que eu tenho que fazer? Você tem que ter amizade Com a palavra Você tem que ser Um devorador de bíblia E dos livros de doutrina Como nós temos Tanto livro bonito aí Aquele curar enfermo Por exemplo Acho que a maioria Não leu ainda Foi o livro que me tirou Que eu ia estudar Medicina em Moscou E me fez ser Um pregador do evangelho Eu li aquele livro Na época Quando ainda na juventude Em português Umas trinta vezes Eu tenho que aprender Toda essa doutrina Eu sempre tive no meu coração O seguinte Se eu aprendo mal Eu não vou ter Muita boa coisa Então eu tenho que aprender Para poder ensinar Aprender até saber O que dominar o assunto Para eu ensinar Então aí eu sei Fazer a coisa E é verdade Então eu li umas trinta vezes Em português E em inglês Eu li umas cinco Para poder pegar Eu falei Não, eu quero pegar Exatamente como escreveu Na língua dele Porque às vezes O tradutor joga um pouquinho Para cá Dá uma palavrinha Meio fraca Para o lado de cá E atrapalha Uma palavrinha fraca Atrapalha Eu estava uma vez Pregando lá fora E eu não falava Eu tinha que pregar Em português Aliás A congregação era mista Até o pastor Jaime Estava comigo Aí eu mandei Eu pedi o pastor Jaime Para dar uma palavra E tinha um tradutor Que ia me traduzir Já morava lá Muitos anos E ele disse É bom Bom mesmo Aí o pastor Jaime Pegou e falou Você tem que crer em Deus E o cidadão Não traduziu Crer Ele falou assim Você tem que confiar em Deus Bom, confiar é uma coisa E crer é outra Aí eu falei Esse cidadão Vai atrapalhar Minha mensagem aí Aí eu falei Olha, como eu quero Praticar o meu inglês Então eu vou fazer o seguinte Vocês americanos Vocês não concordam Que eu dei o falar em português Eu mesmo traduzi na hora Eu nunca tinha visto Uma pessoa fazer isso Ah, é bom Bom, de vez em quando Eu pegava uma palavra Para ele não ficar sem jeito Porque ele estava lá Fazendo um favor Essa palavra Como é que é Aí ele dizia Eu já sabia Só para poder Não ficar desconfortável lá E eu ainda perguntava Para os americanos Como é que eu estou indo E ele disse Corre, vai em frente Aí foi uma coisa bonita Então, mas se eu não aprender Para poder ensinar Como é que eu vou Como é que eu vou Desfrutar de tudo aquilo Quando o Osmo falou aqui Eu vi E quanto a homem É quem Deus deu Não Tem que mudar a cabeça Deus deu Deus vai dar uma coisa má Para você? Não Ele adverte Que o amor Ao dinheiro É a raiz de todos os males Mas amar é só Deus Você pode estar com o bolso cheio E amar Deus Mais do que com o bolso vazio Você pode estar com o bolso vazio E até acusando Deus De não ter dado o que você precisa Mas Deus deu E você pede Alguém tem falta de sabedoria? Diz Tiago capítulo 1 Versículo 5 Peça a Deus Que a todos Dá liberamente Por que ele falou sabedoria? Porque ele estava conversando Sobre sabedoria E se ele estivesse falando sobre saúde Era peça a Deus Alguém tem falta de saúde Peça a Deus Se fosse prosperidade Peça a Deus Então é um padrão No reino dos céus Deus já nos deu Hoje nós não precisamos Sequer pedir a ele a cura Agradecer a cura E mandar o mal embora E crer Na hora que você crer O poder de Deus opera E você vai ser abençoado Então fica para você E quanto ao homem A quem Deus deu Riquezas e fazendas E lhe deu o poder Que é outra bênção Tem gente que tem Mas não tem o poder Para desfrutar Ele deu o poder Para delas comer Tomar E tomar a sua porção E gozar do seu trabalho Isso é dom de Deus Tem gente que tem o suficiente Mais do que o suficiente Mas quer mais Quer mais Quer mais Vai embora Esqueceu de treinar os filhos Dilapam tudo Desperdiçam tudo E aquele ditado Pai rico Filho nobre E neto pobre E depois E eu conheço caso sim Eu não vou citar caso Mas que realmente Depois que o campeão Foi embora Ou que não foi treinado Para ser campeão Perdeu tudo E ficou com a mão estendida Ou quase isso aí Bom, vamos falar Da palavra de Deus Que é melhor E Deus vai abençoar Para nós hoje Em nome de Jesus Vamos dar a volta Da vitória O pessoal de pé Você em casa A mesma coisa Lembrando que nesse domingo Agora temos a Santa Ceia Hein pessoal Em sete cultos aqui Todo mundo Não pode ser todo mundo Mas ainda tem espaço Para alguns Tomara que eles já liberem tudo Porque Deus está fazendo Um trabalho bonito Olha, eu estou gostando De ver o SOS da fé Me alegra Toda noite Cada testemunha Que só o Senhor Podia fazer isso aí Então nós vamos Vamos pegar O vídeo Já cantamos aqui Com a igreja lotada Para poder alegrar o coração Enquanto tiver pandemia Ou pandemônia É a mesma coisa Né pessoal Eu estou mais para pandemônia Do que pandemia Quer dizer É uma coisa do demônio Mesmo isso Pessoas novas Cheias de vida Partido Pessoas que ainda Teriam aqui mais Dez, quinze anos Vinte anos Já foram E fora o sofrimento Mas Jesus nos afofa a cama E glória a Deus Que nós somos mais Que é vitorioso Maestro Solta por favor Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos E vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é Deus Ele tem a misericórdia e piedade E nos filhos e os filhos Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quero te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus Ele é o nosso pai Ele é o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres E nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Palmas para Jesus Glória a Deus Pode sentar amigos E você que está em casa também Sente-se E daqui a pouquinho vamos ouvir a boa palavra de Deus Daqui a pouquinho eu vou lá para Gênesis É Êxodo capítulo 15 Mas antes eu quero ver Maravilha de Deus Que eu quero que também aconteça na sua vida Aquilo que você está buscando do Senhor Deus Que Deus lhe oriente Se tem algum bloqueio que você tem que tirar Deus vai operar Maestro Vê uma das cruzadas Por favor E Jesus respondendo disse-lhes Tende fé em Deus Porque em verdade vos digo Que qualquer que disser a este monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar em seu coração Mas crer que se fará aquilo que diz Tudo o que disser lhe será feito Para Jesus não há limites Ele rompe todas as barreiras E faz o impossível acontecer Eu fiz duas próteses na cervical Eu fiz uma cirurgia Tirando um tumor Bem aonde está as próteses E eu não estava conseguindo Ela movimentar a cabeça Assim e irradiava para os braços E agora o Senhor está vorando ali E aí eu senti por dentro Assim como se tivesse Um frio correndo dentro E aí eu tentei Coisa linda pessoal Tinha um caroço Desde quando criança Na barriga O senhor está com 30 e quantos? 39 39 E eu procurei o caroço Então tem uns 30 anos Esse caroço aí Desde quando eu nasci Desde que nasceu? Desde que menina Eu tenho inclusive Até um apelido de criança Que eu tinha um apelido de carocinho Ah E hoje o caroço desapareceu E o apelido foi embora também O Senhor é um homem de Deus hoje Aleluia Machuquei joelho, né? Machuquei aqui também Como é que a senhora andava? Andava devagarzinho Como é que é andar em japonês? Anda, arucu Arucu em nome de Jesus Olha que bonito Em português, em japonês Não importa O poder de Jesus Cura e liberta E não para de agir Para fazer respiração doía Agora está bem Agora está bem Até aqui para respirar Doía o peito dela aqui Agora ficou boa Graças a Deus Em nome de Jesus Está bem meu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Caí no posto Machuquei tudo Parti a orelha Agora há pouco tempo Eu caí no pé de manga A cabeça que eu fazia assim Agora parou, né? Parou tudo agora? Tenho muita confiança em Deus, né? Deus curou o Senhor agora O que o Senhor não podia fazer? A emoção é bonita, né? A emoção é bonita, né, pessoal? Não dá para fazer mais isso Mas Deus curou o Senhor agora Mas eu sempre teve um problema Assim de ir para a coluna Então ela andava torta Imita para nós como é que o Senhor andava Imita Eu andava assim, ó O tempo todo Agora é de uma moça bonita Levante ela Não aceita mais, amém? Em nome de Jesus E por que a filha não anda? Ai, você está se envolvendo Não é assim, não descobre Cate para a filha dela Alzira não andava Não ouvia Nem falava Mas Jesus estava ali Isso, venda, venda Vem com o pé Que eu estou curando a senhora Corta Ela ouve o Senhor e vai Vai, 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 vai Fala com a mamãe Tá, hein? Uma palavra não ouvia Alzira Vai dar um abraço Na mamãe, hein? Vai dar um abraço Na mamãe Você pode Jesus está com você, alquilha Que bom, né? São os passos da vitória A Alzira e quem mais creu Viu o milagre acontecer Diante dos olhos Jesus é lindo, né pessoal? E nós perdemos Toda reunião pode acontecer isso, pessoal Ele tem essa capacidade Ele quer usar a capacidade dele Deus não se cansa, não Hoje eu vou fazer um estudo com vocês Não sei quanto tempo vai durar Do cântico de Moisés Depois que eles atravessaram o mar vermelho A coisa foi tão séria Que Moisés fez um cântico E eles cantavam esse cântico E pelo menos a irmã dele Pegou só uma frase do cântico Que saia sobre o seu usuário dela Ela saia com as mulheres Mulheres cantando Ela repetindo essa frase Só repetia essa frase As mulheres cantavam Perguntavam E tal, 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 tal E ela falava E quando Moisés saiu Porque foi muito forte O que aconteceu E no cântico ele fala Alguma coisa aqui Que você vai ver O que Deus faz Deus não é preguiçoso Deus às vezes escolhe O caminho mais difícil Para operar Porque para ele tanto faz Ele pode fazer qualquer coisa Agora nós precisamos Nos colocar diante dele Ter uma fome Para encontrar os mandamentos dele E os guardar E por que nós precisamos Ter essa fome Missionário Que é para a gente poder Receber as bênçãos dele Mas fome de encontrar Os mandamentos É verdade Porque aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Então para mim É uma dica aqui O Soares Ele falando comigo Procure os mandamentos E procure guardá-los Porque aí você vai me amar Por isso que eu estou Fazendo esse trabalho E me esforço E vou para um lado E o outro Se você não cansa Você cansa igual você Até às vezes Sem fazer nada A pessoa cansa Mas não tem esse problema E Deus abençoa Deus liberta pessoas Ilumina pessoas Vidas se mudam Olha Os testemunhos Que nós recebemos Do mundo inteiro Do que Deus está fazendo São muito lindos Aqui no cântico Capítulo 15 Depois que ele estava No mar vermelho Do outro lado Na praia E já Todo o exército Faraó Se perdeu Os príncius Mais capacitados Para o levô Ele era o rei Quando ele foi Atrás dos elitos Ele não levou Qualquer êxodo Do capítulo 15 Ele não levou Qualquer soldado Não levou Os melhores Sempre Você vê Qualquer autoridade Contato Com os melhores Seguranças Procuram ter Os melhores advogados Sempre para eles É o melhor E está certo Quem pode Busca o melhor E nós não podemos Podemos Nós devemos Buscar o melhor De Deus Se quiser E ouvir Comereis O melhor Dessa terra Isaías 11 19 Mas tem que querer Buscar Ter fome De Deus Eu quero te encontrar E depois fazer Uns exames Introspectivos Deus Eu estou Te agradando As minhas atitudes Não estão sendo Ríspidas Com as pessoas Eu não estou Ofendendo alguém Eu não estou Me gabando Perto dos outros Aí não Não quero isso não Eu quero que o senhor Seja exaltado E eu diminuído Aí Moisés Começa assim Então cantou Moisés E os filhos de Israel Esse cântico Ao senhor E falaram dizendo Ele os ensinou E todo mundo Repetiu o cântico De Moisés Não sei quanto tempo Estreitaram lá Mas deve ter sido lindo Porque não tinha um ali Que estava triste Passaram pelo fundo Do mar vermelho Grossas paredes De água Mas o missionário Não teve nenhum peixe Grande para vazar Aquela parede Você vai ver coisa aqui Que você vai dizer É só Deus Para fazer isso Não teve nada Não tiveram medo nenhum E passaram correndo Não Bem devagar Porque levaram os animais Dele Animal não se pode forçar Os bois Então vão na marcha deles E forçar Perde o boi E criança Que tinha Idoso Todo mundo ali Na confiança De Deus Nós não temos que passar Por uma provação Correndo desesperado Não Deus me colocou Você é de cabeça erguida Em nome do senhor Jesus Aí ele disse assim Cantarei ao senhor Porque sumamente Se exaltou Lançou no mar O cavalo E o seu cavaleiro Ele sumamente Se exaltou Para mim é uma dica Deus tem que ser exaltado Na minha vida Tem que crescer Dentro de mim O entendimento Tem que estar bem firmado Para que eu possa Obter as vitórias Tudo que Deus fala aqui É coisa de sábio Ele é o sábio Dos sábios Dos sábios Dos sábios Dos sábios Ele é o Todo poderoso Então ele se exaltou Ou foi exaltado Ele queria ser glorificado Naquela obra Quando Jesus fala Em João 14 13 Que é o persigo Da determinação Que eu sempre ensino Que mudou a minha vida Em 2 de dezembro De 1984 Quando eu aprendi Que eu não tinha Que ficar chorando Diante de Deus Deus eu preciso Que o senhor me cura Deus o senhor não está Me ouvindo O que é isso E não respondia Mais de dois anos De quatro meses Que eu estava desse jeito E o resfriado Ia embora A coriza não ia A infecção de garganta Não ia Só problema Eu parei de orar Assim quando eu entendi O rei Que no livro O nome de Jesus Ele só disse isso Esse versículo Não está bem traduzido Eu fui investigar E descobri Que o verbo Pedir No original É grego No testamento Foi escrito em grego Só um pouquinho De Mateus Foi aramaico Ele disse o seguinte E tudo quanto Aiteó Aí eu fui ver O que era aiteó Aiteó Significa reivindicar Também pedir Mas não no sentido Desmolar Tomar posse Da benção Assumir o que é seu Foi Deus A tua palavra Diz que eu fui curado Pelas feridas De Jesus O senhor já me curou Está faltando Tomei uma decisão Fiz uma oração De agradecimento a ele Mandei o mal sair E fiquei livre E Jesus terminou Versículo dizendo Para que o pai Seja glorificado No filho Então quando você Vence Uma tentação Uma doença A miséria Qualquer mal Que atacou você No seu casamento Qualquer lugar Você está fazendo O pai ser glorificado Em Jesus Essa é a razão Quando é a razão É porque não tenha dor É muito pequena Essa razão Você não vai ter dor Senão ele não vai ser glorificado Mas é para ele ser glorificado E não é também No desespero Não Não tem que sair Eu estou falando E brigando Não Você simplesmente Dá determinação E cria Quando você crê Você vê a glória De Deus agindo Então ele falou aqui Olha Cantarei ao senhor Porque sumamente Se exaltou Não tinha mais onde Se exaltar Exaltou como tinha que ser Como era devido Lançou no mar Para o cavalo E o seu cavaleiro Ele preparou Tudo aquilo Aí o faraó Entrou Na armadilha O Israel ia passando Tranquilo Ele viu Vou matar Todo mundo agora Ele chegou a falar isso Vou acabar com todo mundo E eles Os fortes Felizes da vida Carruagens E tudo Quando chegou Quando Deus Eles entraram Todos no mar O senhor Deus Estava na frente Ele era a luz Para Israel Passou a ficar Na retaguarda de Israel Aquilo iluminava Mas para cá Era trevas Como nunca se viu Aí foi difícil Para eles E foram E mais Os cavalos Se empinavam As carroças Soltavam os parafusos O próprio Deus Tirava tudo aquilo E tinha que colocar Rodas Vambora Vambora Nós estamos perdendo E aquela confusão Toda Sempre que tem confusão Tem uma operação maligna E vai dar errado Nós em pleno caos Em plena luta Estamos calmos Em nome de Jesus Eu vou conseguir Para a glória de Deus Quando começou a pandemia Parecia que nós Iamos perder Os programas de televisão E tudo Porque como é que o povo Ia ajudar Banco fechado E tudo Mas olha Vocês foram joias Estão sendo Nós estamos vencendo Em nome de Jesus Eu fico Emocionado com isso Cada um tem uma participação É um compromisso com Deus A pessoa vai e faz E graças a Deus Que nós estamos chegando lá Um aperto aqui Um apertinho ali Que a gente não é perfeito Mas Deus está fazendo Ser perfeito E essa palavra É para isso Então o farol Entrou E o Senhor Deus Do lado de cá E ficou tudo Dificultoso Ele lançou Aqui que fala Que ele lançou Porque lançou No mar O cavalo E o seu cavaleiro E quando O último israelita Passou Não tinha mais nada Moisés fere as águas De novo E meu irmão Aí elas voltaram Com violência Violência Poderosa Violência Forte E acabou O exército faraó Há um tempo atrás De sério Com a expedição Lá no fundo do mar Encontrou rodas De carroça E tudo Eu não sei Eu acho que isso aí Devia ser até bem Investigado mesmo Tem muito tempo Esse negócio tem 3.500 anos Mas Deus é poderoso Para preservar E até Se eu conseguisse Uma rodinha daquela Eu gostei de comprar Para pôr aqui Na porta da igreja Fazer até uma escultura Essa foi do exército faraó Que perdeu Lá no mar vermelho Lá que se perdeu Por que se perdeu? Porque queria acabar Com o povo de Deus Nós não podemos acabar Nem com aqueles Que trabalham Para o demônio Aqui o pessoal Precisa do nosso amor O ladrão Precisa do nosso amor O homicida Precisa Eles vão se perder Para todos sempre E quem está fazendo Eles agirem assim Não são eles próprios O demônio está fazendo Pregando o evangelho A pessoa se converte Eu já conheci vários Que se converteram Gente má Que tinha ido do má E que confessou Eu gostava de ser mal Mas agora não Agora eu peço Pisericórdia a Deus Porque eu gosto De fazer o bem agora A diferença está aí Nós não temos Que achar Que temos inimigos Homens Não Temos pessoas Usadas pelo maligno O Saulo de Tarso Era uma peste Para a igreja A igreja orou Deus o converteu E por que não vai Converter outros Saulos Para poder nos ajudar Na obra do Senhor Pode E ele tornou-se O maior pregador Da igreja cristã O maior pregador Foi ele Doutrinador Do novo testamento Aquele que perseguia Nós somos de outro espírito Não é para matar Aleijar Rir da queda de alguém Não, perdeu tudo Não, Deus Misericórdia Que ele agora Encontra o Senhor Perdeu Porque não estava bem E o Senhor pode levantá-lo E devolver Como Deus devolveu A Jó O dobro Do que tinha antes Quando o diabo entrou E fez ele ficar na miséria Amigo, Deus Quer lhe abençoar Em nome de Jesus Nós vamos orar agora Para Deus operar na sua vida Pode ficar de pé Você em casa Mesma coisa Vamos tomar posse da bênção Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Creia nesse momento Deus, eu estou entrando Em tua presença Para usar a autoridade Do nome de Jesus Para paralisar Toda a obra do diabo Na vida dessa pessoa Paralisada agora Agora ela está E agora para destruir Ó Deus Essa opressão maligna Na mente Que essa pessoa Tem um pavor Tem um medo Que se pela de tudo E Deus Ela precisa ser liberta Porque o Filho de Deus Ele é intrépido Intrepidez É falta de medo É ausência de medo Como o leão Pai Nós temos que ser Estes servos Que vão glorificar O teu nome Obrigado Por o Senhor Por o Senhor ter dado O exemplo Que o cavalo E o cavaleiro Do mal É jogado Nas águas E esse cavaleiro Aqui significava As forças Das trevas Pai querido Que atrapalhava Os filhos de Israel De uma maneira Muito triste Mas Deus Aquilo tudo Acabou E hoje É dia É dia De sucesso Total Completo Absoluto Pai Agora eu Una minha fé Com a fé De cada pessoa Que está Oh Deus Com qualquer problema Seja a tal Da Covid-19 Seja Oh Deus Uma pneumonia Seja Meu Pai Uma deficiência No organismo Que está fazendo Ela receber Tudo quanto é doença Meu Deus Agora eu entro Na batalha Eu amarro O demônio Que está causando Esse mal E eu digo a você Espírito maligno Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Pega tudo Que é seu E vai embora Desapareça Não pode ficar Espírito de Deus Agora passe aqui E opere Tirando caroços Hérnias Tumores Vista Que está embaçado Ouvido Que está surdo Tirando Qualquer Coisa Ruim Oh Deus Do sangue Que o doutor Disse Isso aqui É perigoso E é verdade Mas agora Pai querido Tu estás No controle De todos Que estão orando Comigo E é uma imensidão De pessoas Deus Nós fazemos Agora Formamos a maior Igreja do mundo E eu estou Unido com essa Pessoa agora Estou mandando O mal sair O artrite Vai embora Artrose Vai embora Tendinite Vai embora Vai embora A cifose A lordose Vai saindo Agora Em nome Do Senhor Jesus De Nazaré Estou exigindo Que saia Esse mal Que está no sangue Desta pessoa Desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés Em todos Vasos Sanguíneos Pai querido Passa agora Com aquele Mesmo poder Que o Senhor Fez As águas Do mar Vermelho Se abrirem E Deus Não teve Aquela pressão Violenta Que ó Deus A água Exerce Deus Ali Pai querido Não sei mais O que o Senhor Fez Mas ó Deus Eu só sei Que aquele povo Caminhou com fé E com fé Eles chegaram Do outro lado Pois essa pessoa Já está Do outro lado Da vitória Agora Do outro lado Ficou o inimigo E ela está Liberta Em nome De Jesus Cristo E você diz Obrigado Jesus E amém Sente agora Por favor Que nós temos Continuando Continuar aqui A mensagem E Deus está Abençoando muito Deixa eu falar Agora para quem Ainda não ajudou Esse mês Essa semana Agora é crucial Para nós E nós vamos Pagar os compromissos Quando chegar Na Santa Ceia No próximo domingo Nós vamos Estar todo mundo Louvando a Deus Se você não ajudou E pode ajudar Agora Pode fazer Até transferência Para o banco E no cartão De crédito Aqui do lado Meu direito Aqui está Esse negócio Chamado QR Code Aqui eu estou Batendo a mão dele E você pega O seu telefone Coloca na câmera Para tirar uma fotografia Só aproxima dele E já capta informações Se o telefone É mais moderno Aí você olha Na tela Bate Abre Tem duas opções Cartão de crédito Ou a transferência bancária Vai ficar no cartão de crédito Então tem que tomar Tem que tomar Uma Tem duas opções agora Crédito Ou débito Crédito Quando você pagar A fatura O banco nos entrega Débito Você tem o recurso E pode passar agora Para a igreja Aí você escolheu Qualquer um dos dois Aí põe seu CPF O número do cartão Que são dezesseis números Quatro grupos De quatro números E coloca o código de segurança Que está nas costas E o valor Se é cem reais Só Duzentos Quinhentos Quinhentos Mil Mais ou menos É você Às vezes você tem um disco Para dar Você põe Às vezes você tem uma quantia menor Você também põe A quantia Que você é dono Daquilo que Deus fala O seu coração Você obedece Em nome de Jesus E missionário Eu não peguei Eu queria as contas do banco Aí você bate Em transferência Mas o meu não abriu Então eu vou dar para você Banco Bradesco Anota por favor Vamos colocar na tela A nossa agência É 3378-2 E a conta É 29315-612 Já no banco Itaú É 0406 agência E a conta é 42717-9 Está bem aí explicado Acho que eu tenho que falar Um pouquinho mais calmo Que é para a pessoa escrever Às vezes eu estou vendo Televisão lá fora E quero pegar uma coisa O cara fala Rápido Mas eu não entendi Espera um pouquinho aí Que eu sou meio atrás Devagarinho para escrever aqui Então E agora Banco do Brasil A agência É 0472-3 E a conta 62120-0 Para quem não é correntista E X Para quem é correntista Banco Santander É 3795 agência E a conta É um grupo de 10 números 013-00-0021-5 Na lotérica É só falar Doação Puxou da fé Código É o nosso convênio 3091-2065 Agora deixa eu falar Você que é missionário Eu não posso dar 100 Tem gente que não pode A gente sabe disso Mas eu queria dar 50 60 70 30 Vai à lotérica Pede ou pede alguém Para ir É tão simples Então Mas chega lá Uma pessoa E dá código Doação Puxou da fé Código 3091-2065 E eles fazem Para você Essa semana Eu vou conseguir Então todo mundo Às vezes a família Tem 4, 5 E todo mundo Quer ter o prazer De dar um pouquinho Vai lá E faz esse depósito Que Deus vai lhe abençoar Segundo aquilo Que você sente No coração Segundo a atitude Do seu coração E quando você faz Transferir um banco Para outro O próprio banco Não precisa do CNPJ Mas para outro banco Precisa Igreja Internacional Da graça de Deus CNPJ 30 902 803 Barra 0001 Traço 00 Tudo bem Quase no finalzinho Do nosso show da fé Eu torno a repetir Para quem não pegou Continue conosco Tem coisa boa Maestra Primeira pergunta Agora Por favor Ô missionário Por que há tanta Diferença de Deus No Novo Testamento E no Velho Testamento Tanto diferença Eu não vejo diferença não No Velho Testamento O homem não tinha Informação completa Então Deus se revelava Através de profetas E de pessoas Que ele usava Para dar A palavra dele Por exemplo Os salmos de Davi Você vê que o Davi Era um profeta E Davi não atuava Como profeta Mas tem tanta Revelação ali Que você entendendo Vê que é hoje A mesma coisa Naquele tempo Era a lei Porque a graça Não tinha vindo Veio com Jesus A lei Pessoa cumpria 99 Falhava um Estava ainda fora Da benção Tinha que cumprir tudo E era impossível Na graça não A graça Deus já fez tudo Por nós É só você crer Você pode ser a pessoa Mais apimentada No pecado Se você crer Você passa a ser A pessoa mais controlada Não tem esse negócio Você pode ser a pessoa Mais moribunda Está na hora Na hora de partir Você creu Deus ainda estica Para você 15 anos de vida Como fez com Ezequias Quando ele Virou para a parede E orou Abriu o coração E Deus É lindo Deus é perdoador Deus é misericordioso O que Deus não quer É que ninguém se perca Mas tem gente Que vai se perder Porque está resistindo A voz É santa do Senhor Agora Segunda pergunta Por favor Missionário É certo o cristão Jurar sobre a Bíblia Não Não preciso disso não Seja o vosso Falar sim Sim Não, não Não jurei isso por nada A Bíblia Sagrada diz Eu tenho que ser A pessoa de palavra Se eu não sou de palavra O que eu posso fazer Isso é verdade É Mas por que você fez? Infelizmente eu sou humano Eu fiz Tem que falar Não, não fiz Não fiz Não fiz Não fiz E sabe o que fez Quem faz uma coisa E diz que não fez Está fazendo aquela coisa Outra vez Está mentindo Está fazendo coisa pior É melhor ficar Amarelo Meia hora Do que vermelho A eternidade toda Eu não quero ficar vermelho Não O fogo vai ser tão sério A pessoa vai ficar Igual ferro Incandescente lá Por toda a eternidade É lago de fogo Enxofre Eu quero ficar No paraíso de Deus Então Confessa Se arrepende Tal Melhor ficar Amarelo Meia hora Do que vermelho A vida toda Fica amarelo Eu fiz Eu fiz Acabou Pode me perdoar Estou sendo sincero E vou mudar de vida E tem muita gente Que muda desse jeito Mas muda mesmo Bendito seja Deus Agora vamos abrir O coração Por favor Missionário Estou passando Por uma situação Complicando por uma situação Complicada em minha vida Faço quimioterapia E minha saúde Está abalada Para piorar Apresentei um diagnóstico De depressão Que evoluiu Para síndrome do pânico Preciso de uma palavra Que me garanta vitória Pois não quero mais Aceitar derrotas E sim viver o que Deus Separou para mim É possível Missionário Tudo é possível O que crê Jesus disse Você precisa ler Um pouquinho mais A Bíblia Agora não é bom Ler as histórias Não Que vai levar muito tempo Ler mais o Evangelho Os quatro Evangelhos Mateus Marcos Duque e João Que ali Jesus Resumiu tudo De uma maneira Tão sábia Que parece que Só falou aquela palavra Ali Mas dentro daquela palavra Tem uma verdadeira lição Um versículo de Deus Dá para escrever um livro É só você meditar Ele vai lhe ensinando Você vai entendendo Entendendo E muda a vida completamente Pega com a palavra de Deus Tudo que você está falando É porque você está lutando Sozinha Contra Essa força má Que é o câncer Lute com Deus Porque ele é varão de guerra E isso Moisés Falou no canto Nós vamos ver Nos próximos cultos Ele é Aquele que entra na batalha E não sai Ele gosta da batalha Ele tem prazer Ele chega a dizer Lá no Deuteronômio Vós vos calareis E eu lutarei por vós Que coisa bonita E isso aconteceu Depois com o rei Josafá Quando ele ia enfrentar Os amonitas Moabitos Na montanha de Seir E os do oriente Que era um grupo Gigantesco Que existia Naquela época lá E bem perverso mesmo Aquele pessoal lá Que veio Da Desmael O irmão De Isaac Mas com H A serva E esse pessoal Era terrível Muito valente Na batalha Mas com Deus Não tem esse negócio De valentia não E o profeta Quando Josafá Se arrependeu Ali Buscou a Deus O profeta Veio e disse Essa batalha é do Senhor E só tiveram que louvar a Deus Um se extraiu Com o outro Quando chegaram Estava todo mundo destruído Eles mesmo se destruíram E só pegaram o despojo Mas era tanta coisa Que eles levaram Quatro dias Para trazer tudo Para Jerusalém O que eles encontraram ali Eram roupas Era ouro Prata E tanta coisa Que ficaram ricos Naquela batalha Que não deram Um tapa em ninguém Simplesmente Adoraram a Deus Mas cada batalha A Deus dirige Não quer dizer que toda hora Então não vou nem orar Vou adorar não Mas Deus mandou você fazer Nós estamos lutando Para o nosso povo Entender Obedecer a Deus Tem uns que estão Quase chegando Depois acha que já pode Fazer o que tem que fazer Sai e vão fazer Mas não estavam preparados ainda É preciso estar preparado Para Deus poder usar você Como tem que se usar Em nome do Senhor Jesus de Nazaré E as visitas online Eu estava Nesse sábado Eu estive em Curitiba Resolvendo os assuntos E então estava conversando Com o pastor Esse missionário Não tem coisa mais linda Do que fazer essas visitas online Eu tenho feito Temos abençoado O pessoal liga De toda parte Então Essa ajuda Vamos ver agora Aquele anúncio Da visita online Por favor A pandemia desespera Muitas pessoas Dias de perplexidade Há solução? Sim A minha equipe de pastores Está preparada Para lhe fazer Uma visita online Não iremos A sua casa Pessoalmente Mas faremos Uma conferência online Com você E quem mais Você convidar Quando ensinaremos Sobre a fé Responderemos perguntas E faremos orações Em seu favor E de sua família Tudo totalmente gratuito Em Cristo Há esperança Não importa A sua religião Envie seu número De telefone Ou celular Para marcarmos Dia e hora WhatsApp Ou Telegram O número é o mesmo Vinte e um nove Noventa doze Doze quarenta e um Na Europa WhatsApp Ou Telegram O número é o mesmo Mais três cinco um Nove três Cinco sete nove Sete cinco Zero sete Disse Jesus Então dirá o rei Aos que estiverem A sua direita Vinde bendito De meu pai Possuí por herança O reino que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Porque tive fome E deste-me De comer Tive sede E deste-me De beber Era estrangeiro E hospedaste-me Estava nu E vestiste-me Adoeci E visitaste-me Estive na prisão E fostes ver-me Mateus vinte e cinco De trinta e quatro Ao trinta e seis WhatsApp Ou Telegram O número é o mesmo Vinte e um nove Noventa doze Doze quarenta e um Na Europa WhatsApp Ou Telegram O número é o mesmo Mais três cinco um Nove três Cinco sete nove Sete cinco Zero sete E glória a Deus por isso E o pessoal Está sendo Atendido Dessa maneira A nossa igreja De Miami O pastor Foi muito sábio Ele Eu perguntei assim Como é que você fez Que lá Não podia uma pessoa Só ir O negócio é mais sério Missionário Eu graças a Deus O tempo todo Eu pedi o pessoal WhatsApp O meio de comunicar Não sabia o que ia acontecer Eles me deram Aí eu ligava Hoje oito horas da noite Eu faço uma reunião Acho que era no Facebook E estava todo mundo lá E gente muito mais Que a igreja tem E ele disse Era meia hora Quarenta minutos Toda noite E olha Fizemos um trabalho bonito Agora já está permitido O pessoal entrar também E Deus está fazendo E lá está quase acabando a coisa Mas está morrendo assim Seis Nove Por dia Quando já morreu Centenas Então já está passando a crise A crise passa A crise é uma tempestade Que passa E vai varrendo Depois a gente continua É só ter confiança Que Deus vai dar a vitória E vamos sair da crise Melhores do que nós entramos E Deus é força Para nos dar essa coisa Vamos falar da nossa TV agora Maestra, nossa TV Por favor Eu tenho a nossa TV Desde o ano de 2009 E tem sido uma benção Na minha vida E para a minha família Ela traz tudo de bom Eu na verdade Eu troquei a TV normal Pela nossa TV Eu não fico sem Às vezes a gente levanta de manhã Às vezes a gente está Meio desmotivado Por algum motivo A gente liga Escuta uma palavra É maravilhoso E depois a nossa TV Veio mais transformação ainda Eu era muito complexada Eu era muito tímida Eu era muito vazia Na verdade Hoje eu sei Eu que ia ser uma pessoa alegre Hoje eu sou uma pessoa Muito feliz Às vezes a gente está Com alguma coisinha lá Que precisa mudar Vem a palavra Através da nossa TV Deus fala com a gente Através da nossa TV Eu anoto Eu tenho o costume de anotar Para depois ler, reler E Deus realmente Tem feito maravilhas Muitas coisas boas Têm acontecido dentro do meu lar Através da nossa TV Ela está certa Esse caso aí De ter a nossa TV Também está certa De anotar Tem gente que não anota não Quem tem a nossa TV Põe no canal da Bíblia E o locutor está lendo a Bíblia Calma e pausadamente E a pessoa Sobrecer um versículo Anota Aquele versículo Depois medita É assim que Deus fala Nós pregadores Digamos as mensagens Desse jeito É por ler e meditar Ler e meditar E aquele que não lê e medita Está falando O que está falando Há 10, 20 anos Aí a pessoa não é alimentada Isso é bonito A nossa TV Ela tem um inimigo Que é A maldade que fizeram A nossa geração Foi criada Vendo as coisas erradas Na TV Como se fosse certa As novelas Sempre terminam Ou então Todo capítulo Tem que ter uma coisinha De luxúria De lascivia De libertinagem Os filmes levam A mesma coisa E se perguntar Um produtor Por que você pôs Aquela cena Porque senão O povo não gosta O povo tem que ver Essa coisa Porque o povo Já está viciado A nossa TV Vai fazer você Se descontaminar Desse vício Mas ela É o que? Ela tem 60 canais De televisão E você pode Ligar agora E pedir informação Você que está em casa Depois você vai agradecer Pela nossa TV É para mudar Sua família Para melhor 0800 201 4000 0800 201 4000 E se você quiser O canal do filme Aí você liga Para outro 0800 0800 724 3454 0800 724 3454 Em nome de Cristo Agora vamos ver As missões Por favor Maestro Quando oramos Acreditamos E esperamos No Senhor Das Batalhas Ele nos surpreende Com bênçãos Sem medidas Missionário Soares Quando comecei A seguir a sua página No Facebook Pedi oração Pela vida Do meu marido Ele estava usando Drogas Tinha parado De trabalhar E queria se divorciar De mim Mas graças a Deus Tive o suporte Da sua equipe E orando juntos A vida do meu marido Foi completamente Mudada Ele parou De usar As drogas Começou A trabalhar Novamente E agora Somos Uma família Feliz Agradeço A Deus Primeiramente Ao Senhor Missionário E também A sua equipe Deus Os abençoe Olá Doutor Soares Me chamo Ashley Martínez Ramirez E moro na Nicarágua Oro a Deus Que abençoe E derrame A glória dele Sobre a sua vida Doutor Soares Pois Deus O usou Grandemente Para me abençoar Alguns dias Atrás Eu estava Com uma alergia Nas mãos Era uma coceira Terrível O médico Me receitou Uma pomada Mas a alergia Não passou E ontem O Senhor Orou Com a água Consagrada E disse Para que colocasse No local Da dor Ou da enfermidade Eu orei E depois Passei a água Aparentemente Não tinha acontecido Nada Mas no dia Seguinte Acordei bem E a coceira Desapareceu E também Todo avermelhado Obrigada Por suas orações Não perco Um programa Pois Deus Me abençoa Muito através Deles Saudações A Igreja do Brasil Quando tomamos Atitudes de fé As barreiras São quebradas E o inimigo Parte em retirada Das nossas vidas Estava passando Por um momento Muito difícil Com uma neta Que eu estava Cuidando dela Aí eu decidi Patrocinar ela Patrocinei Conversão Da Isabelle E ela estava Com muitas más influências Envolvimento com droga E a Isabelle Veio para a igreja Se converteu E hoje ela faz parte Do louvor da igreja Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Vale a pena Vale muito a pena A gente levar A palavra de Deus Ajudar a levar A palavra do Senhor Jesus As pessoas Que estão sofrendo Vale a pena Muito esse chamado Pense Fale E viva De acordo Com a palavra Afinal Ser filho de Deus É ter o prazer De viver O melhor Desta terra Deixa eu falar Pelo menos Todos eles Em nome do Senhor Jesus Deus vai nos dar vitória E você que Já no banco Já no banco do Brasil Vinte e um Deus Igreja Igreja internacional Quem não vier Quem não vier Não estou enfatizando Para vir Na igreja Não pessoal Aqui realmente Tem pessoas Que devem ficar em casa Mais um pouquinho Porque é do grupo de risco Então a gente sabe Desse negócio E também Nós não podemos Receber todo mundo Porque tem limitações Na hora que limitações Acabar Nós vamos dizer Pode vir Vem a campo aqui E passa o dia Com a gente aqui Vai estar com tanta vontade Fazer até piquenique aqui Segura agora O corpo da mão E você que já recebeu Já pegou o seu Então fica de pé Que eu já vou orar Em nome de Jesus Agora é para Deus operar Tá pessoal Pai Estou entrando Em tua presença Em nome de Jesus E eu agradeço A ti por esse momento Meu Deus O Senhor Na tua palavra Nos convida A ter a água Abençoada Dizendo Eu abençoarei A vossa água E o vosso pão Por isso Quando vamos comer Nós te agradecemos Pelo alimento E pedimos a benção Pai E a água Que vamos beber agora Tem um significado Até maior Do que matar a sede Nós queremos Ó Deus Nos livrar De problemas Todos nós Temos alguma coisa E o Senhor Sabe da nossa necessidade E o Senhor Quer suprir E Deus Quando nós Usamos a fé Que o Senhor nos dá O Senhor nos dá Até nos ajuda Aumentando essa fé E nós então Nos livramos Daquilo que está Nos importunando E pai Oramos Como muitos Estão orando agora Por familiares No hospital Filhos Filhas Pais Ó Deus A mãe Irmãos Irmãs Cunhados Amigos Ó Deus Tem gente orando Desconhecido Pai E eu também oro Porque essa pessoa Está abandonada E Deus Estive doente E não me Foste ver Nós estamos vendo Essa pessoa Agora pelos olhos Da fé E eu te peço Pai Pega um pouquinho Da água E põe na boca Dessa pessoa Mesmo que ela Não crê em ti E um dia Eu não entendi Nada Eu estava Eu estava No hospital Quase indo embora E minha boca Encheu de água Eu engoli aquela água E fiquei curado Ah meu Deus Dá depois Esse prazer Para nós Ouvimos de tantas Pessoas Falar isso Nós somos Combatentes Do Senhor Agora Pai Muito obrigado Por essa unção Em nome de Jesus Podem beber todos Manda embora Tá Concentra a sua fé Aí Em nome de Jesus Pai Esta oração É para jogar Por terra Tudo que não presta E eu estou orando Agora Em nome de Jesus Cristo Eu estou mandando Esse mal ir embora Manda também Mal Você vai sair Agora Isso é uma ordem Eu não Permito A sua continuidade Aí É a sua estadia Você vai embora Você agora É ordenado Pai Passa fogo Agora Faz demônio Desaparecer Meu Deus Queimando Para nunca mais Voltar Eu estou agora Exigindo a saída De esse mal E faço isso Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Faz aquelas operações Especiais Em nosso meio Senhor Oh meu Deus O Senhor é o Deus Do passado É o Deus Do presente Do futuro O Senhor está sempre pronto Para nos atender Pois agora Pai Eu abençoo Todo o povo E mando que o mal saia Não volte mais Em nome do Senhor Jesus Pai Abraça essa pessoa Agora Toca nessa pessoa Cura essa pessoa Completamente Transmita o teu amor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor